E na sexta passada, o desembargador Luiz Fernando Tomasi Kepen assumiu a presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. O magistrado vai comandar a corte pelos próximos dois anos. No discurso de posse, ele disse que vai buscar diminuir a intolerância e a discriminação e a violência. O novo presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Luiz Fernando Tomasi Kepen, substitui o desembargador José Laurindo de Souza Neto. Os integrantes da nova cúpula diretiva do TJ assumiram os postos para o bienio 2023-2024. O desembargador Luiz Fernando Tomasi Kepen disse, durante o discurso de posse, que o momento é para a busca por mais diálogo. Disse ainda que, para evoluir, a democracia precisa respeitar as diferenças. No plano político institucional, haveremos de buscar a melhoria das condições de trabalho e, sobretudo, a valorização da magistratura. Trilharemos uma gestão compartilhada, respeitando as diferenças, pensando um poder judiciário unido e humano, a partir da vivência e experiências adquiridas ao longo da caminhada. Buscaremos o estreitamento das relações com os demais poderes e instituições, objetivando garantir e ampliar a participação em decisões que nos afetem, visando a assegurar o respeito integral ao judiciário paranaense. Função maior dos tribunais, a pacificação e a harmonização social, tudo faremos para reduzir, com o máximo rigor, as intolerâncias, a discriminação e a violência em suas múltiplas formas, já que uma democracia não evolui, se não pela força do entendimento, do respeito, do diálogo e da diversidade. Luiz Fernando Tomasi Kepen é de União da Vitória, região sul do Paraná, juiz de direito desde 89, é criador do projeto de resolução alternativa de conflitos do Juizado Especial de Curitiba e, em 2013, tomou posse como desembargador do TJ Paraná. Entre os participantes dessa nova posse do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado estão o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, o ministro do STF, também José Antônio Dias Toffoli, o governador Ratinho Júnior e o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Adhemar Traiano.